Salve senhoras e senhores, muito bem-vindos, voltamos com o draftzinho, voltei de viagem, mas ainda estou muito gripado, então o que eu tô fazendo, manos? Pra atualizar vocês, pra gente ter o nosso vídeo de cada dia, eu tô aqui gravando, mas eu não estou 100% ainda, então assim, eu acho que a gente vai manter nos próximos dias o draftzinho, montando o time e jogando uma partida. Quando eu voltar ao normal, a gente volta, o conteúdo normal tá com outros vídeos também além do draft e também alguns drafts eu jogando ele completo. Fora isso, eu tenho uma notícia excelente pra vocês, vamos pegar o MAP aqui, é o seguinte, vocês sabem que o jogo EA Sports FC está perto pra lançar, certo? Certo, né? Vocês estão ligados aí, vou pegar o Sanches aqui, e eu tô pertinho de chegar a 200k no Instagram, falta muito pouco, eu tô com 192k, quase chegando a 193k, meu, esse draft tá fraco, acho que a gente vai ter que montar outro time. Qual a ideia? Eu chegando a 200k, lançando o EA Sports FC, vou fazer sorteio pra vocês do jogo, tá? Então, vai invadir o Instagram, faz aquela moral pra gente, vai lá, manos, chegando a 200k e lançando o jogo, eu vou fazer um sorteio, não sei de quantas versões ainda eu vou fazer pra vocês, se vai ser 2, 1, play 4, play 5, não sei. Vocês vão fazer 3, 4 jogos, mas vai rolar um sorteio de certeza, tá? Quando lançar o jogo e chegar a 200k, eu vou anunciar as instruções pra vocês, mas vai seguir no Instagram, vai chegar a 200k e aí sim a gente fazer o sorteio. E aquele Goretzka ali foi brabo, tá? Tirando o Goretzka e o sorteio aqui do EA Sports FC, o time tá fraco, mano. Tá, tem 3 jogadores legais aqui, mas 3 jogadores péssimos pro atual momento do FIFA. Faz parte, vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui, ó, vamos botar aqui o Pamecano, precisava de uns caras brabo, mano. E o draft tá cheio de caras brabo, Rubem Dias é um deles, tá? Esse Rubem Dias aqui, ele é brabo. Minha voz também não voltou ao normal ainda, mano, eu tô ainda meio zoado da gripe, faz muito tempo que eu não pegava uma gripe tão forte, foi bizarro, 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 bizarro mesmo, cara. Mas vamos lá, acho que nos próximos dias eu vou estar melhor já. Eu tô louco pra gravar aqueles vídeos especiais pra vocês e também tô louco pra gravar o modo carreira, né, pra gente continuar. É isso, então o time titular está aqui, tá muito fraco. Vou pegar o goleiro pra gente fechar ele. Vai ser o Alisson. E agora a gente tem que torcer pro banco de reservas nos salvar, porque o time tá fraquíssimo. Começando com o Cobel, esse Cobel aqui é embaçado, então já vem titular. Ó, aqui, mano, a gente tem dois zagueiros interessantes, mas a nossa zaga tá boa, né? A parada é lateral direito e lateral esquerdo que não tá tão boa, então eu vou pegar aqui esse jogador. Precisa de um lateral direito e um lateral esquerdo. Opa, temos aqui um level up, um francesinho. Eu já até testei esse cara, se eu não me engano, uma cartinha até que interessante. Tem outras melhores, mas vai nos ajudar, apesar de entrosamento cair. Meio campo, meio campo, meio campo. Hum, mais ou menos, hein? Esse p-raiser aqui tá vindo dos icons meio normal, né? Não tá vindo dos icons especiais nesse draft aqui. Cara, e agora, hein? Deixa eu pegar esse cara aqui mesmo, vai. Opa, esse Félix é bola. Já testei, o homem é brabo. Deixa ele no banco por enquanto, mas ele joga de meio campo central. Então a gente precisava só de mais um meio campo central. E, rapaz, Werner, level up. Kivara e também Messi e Martinelli. O problema é que a gente não tem pontas. Deixa eu ver quem faria ali o SA pra gente. O Kivara faz? Pior é que não. Cara, eu acho que eu vou de Werner, hein? Vou de Werner. É difícil se ele faz SA. Ele faz SA. É o seguinte. Aqui eu pegaria o Kivara ou o Martinelli, né? Esse Messi aqui também gosto, mas um pouco mais fraco que os outros. Mas como eu não testei esse Werner ainda level up, vamos dar chance pra ele. E aí a gente vai ter um trio de ataque interessante. Interessante. Boa! Temos aqui bons jogadores. Eu preciso disso mesmo, ó. Lateral direito eu já tenho. Esse é o problema, né? Precisava de lateral esquerdo. Deixa eu ver esse cara aqui, mano. Ele faz meio campo direito, meio esquerdo, ponta direita, ponta esquerda. E tem o Vini Jr. Cara, difícil, hein? Difícil. Será que eu reforço minha lateral de novo? Não, não preciso, né? Cara, eu vou pegar o Frankowski, vai? Não, deixa o Vini Jr aqui. Deixa o Vini Jr. Eusébio, Garrincha, 98 e Puskas. Caramba, Garrincha, vem pra cá, 98. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo mesmo. E aí o Mbappé vai pro banco. O Mbappé faz S.A., faz S.A. Então a gente vai ter provavelmente aqui, ó. Garrincha, Mbappé e Werner. Vai ficar embaçado. Precisava de mais um meio campo central. Bom, aqui vamos pegar o Darwin Nunes. Cara, a gente precisa muito de meio campo central, mas muito, muito mesmo, cara. Tem que vir mais um. Nossa, nossa lateral esquerda chegou, tá? O draft que tava mais ou menos, deu uma melhorada absurda. Vamos que vamos. Simmons, vai fazer a nossa meiuca. Ele faz, ele faz. Boa, boa, boa. Deixa ele aqui. Então a gente resolveu o problema no meio campo também. E pra fechar, deixa eu trazer esse italiano aqui mesmo. A gente vai começar sem o jogo, mas eu vou fazer substituição. Quatro substituições de cara aqui, tá? Vão entrar esses quatro aqui. E vai sair aqui o Keita, esse outro jogador, o Jetson, o Firmino e o Sanches. O treinador vai ser o alemão. Foi o único que nos deu a introsamento. Então ele é o nosso treinador. E vamos ver como é que vai sair esse ataque com Garrincha, Mbappé e o Werner level up. Werner, interessante. Time bom. Esse Dembélé é bravo também. Então vamos botar o Werner aqui. Mbappé aqui. O Gorentzka joga mais aqui centralizado. Aqui a gente traz Simons e Félix aqui. Bastante alteração no time. Vamos lá. Garrincha já foi levando todo mundo. Olha o Garrincha. Que isso, mano. O cara chegou com vontade. Gurentzka passou dele. Garrincha tentou de... Voltou pra ele. Marcação do cara tá... Tá deixando de desejar, né? Eu vi a G aqui, mas... Félix. Que isso, que pressão nossa, mano. Boa jogada. Sozinho, ó. Tá impedido. Que pena, mano. Que pena. Mbappé. Golaço. Nossa senhora, Mbappézinho. Que que foi isso, amigo? Que batida linda, hein? O ataque vai dando certo. Mbappé de novo. Nossa, quase, mano. Ó, ó, ó. Um quase. Garrincha. Ah, merecia, hein? Merecia, mano. Bateu por cima, na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Mentira. Tinha que ter entrado, mano. Cantei pra ele. Vamos ver o que ele vai aprontar. Ele tá mexendo bastante no time. Andou lá atrás. Tirou bem. Voltou pra ele. Nossa, cortou pelo meio. Sai fora. Garrincha. Ah, o Garrincha tá com azar, mano. Tá perdendo muito gol, velho. Agora, Garrincha. Agora, Garrincha. Nossa, Garrincha. Nossa, Garrincha. É isso, Garrincha. Agora ele fez. Driblou o goleiro. Golaço. Ok, nosso adversário acabou correndo. Vamos lá. Segundo jogo. Nem vi o time no cargo. Garrincha queria partir. Diversão garantida. O cara tá com o Garrincha também. E dribla bem. Ai, ai, ai. Na trave. Ó, Garrincha. Que isso. Quase, mano. Goretzka. Nossa, que defesa, mano. Goretzka de novo sozinho. Cabeçou mal. Perdeu. Agora ele fez. Agora ele fez. Boa, mano. 1x0. Que vacilo ali da zaga. Vai, Werner. Uh. Werner. Que isso. Acertou. Nem tô acreditando. 2x0. Mbappé. Nossa. 3. Que isso. Que ataque é esse, mano? Que isso. Nossa. Passa teleguiado. Mágico. 3x1. Pelé deu a carretilha e passa ali. Acertou no meio de todo mundo, né? Hum. Que isso. 3x2, rapaziada. Tem que ficar ligado. FIFA é assim. É, traiçoeiro. Do nada, né? Tava 3x0. Parecia que tava tranquilo. Já tá tudo igual, praticamente. Incha. Mais um. 4x2. Boa. Vorentica com a bola. Boa. Que isso. Que isso. Que isso. O Lugain já tá simplesmente destruindo tudo, mano. 5x2. Que que foi isso? O cara correu, mano. O time tá muito poderoso no ataque. Ataque poderoso. Vamos lá. Esse Mbappé é poderoso demais. Olha isso. Quase tomamos já, mano. Garrincha. Garrincha. Quase. Valeu, valeu, Simons. Véder. Ai, perdeu. Eita. Eita. Nossa, que sorte, mano. Porque foi uma dividida ali meio estranha. Pô, de novo Garrincha, hein. Pô, jogar. Nossa, que jogadaça do Garrincha, mano. O que que ele tá fazendo hoje, velho? Que que é isso? Que jogadaça do Garrincha, mano. Mbappé. Mbappé. Quase. Garrincha. Batou mal. Opa. Nossa. Mbappé. Boa. 2. 2x0. Garrincha. Ele crava. 3. 3x0. Boa jogada. Faz o gol, filhão. Toma. 4x0. Que isso? 4x0. O time jogando muito. 1. Ai. Calma lá. Calma lá. É perigoso. Mesmo tendo 4x0. É perigoso. Vamos com calma. Werner. Ai, perdeu o Werner. Descanteio. Félix tentou. Não deu. Nossa, que bolão. Boa. Mbappé de novo. Olha a velocidade, mano. Olha a velocidade. Que a gente foi bem agora. Ih, rapaz. O cara correu também. Por incrível que pareça, a gente tá na final, velho. Por incrível que pareça, estamos na final. Que isso? Vamos ver o nosso adversário agora, hein. Maguire no ataque. Olha o Davis. É brabo. Ah, não. Começamos agora. Tomamos já de cara, velho. Mukhtar. Rapaz, vamos tomar, hein. Boa. Ah, voltou pra ele. Cadê a nossa sorte? Isso. Que isso? Não tem marcação nenhuma. Meu Deus, voltou pra ele. Tá impedido. Até o... Oh, que defesa, mano. Que defesaça, velho. Oh, oh. Vamos tomar, hein. 2 a 0. A gente até tem a posse de bola, mas não estamos aproveitando. E ele, quando vem, ele tá sendo mortal. Mais um passe errado. E agora a gente vai tomar mais um. Chegou pra fazer. Ah, 3. Já era. Gol do Goult. Boa, Mbappé. Boa, Mbappé. 3 a 1. Será que temos esperança ainda, rapaziada? Eu tava quietinho aqui, concentrado, mano. Vambora. Ah, não. Ai, não pode. Ai, não pode. Ainda bem que ele errou. Cafu passou como quis. Golaço. Golaço. Que patada linda, mano. Golaço. Mais um. 5. Agora ficou complicado. 5 pro nosso adversário. Ele joga muito, mano. E olha que nosso time tava top. A gente foi destruindo todo mundo. até enfrentar esse cara na final que simplesmente tá jogando o fino do fino. Que isso. Mano, parece que nosso time morreu também, tá? Bom. Fizemos mais um, né? Ele parou de jogar. Ele parou de jogar. Essa é a verdade, né? Tá com 6, pô. Pode até deixar eu marcar uns golzinhos. Não tem problema, não. Vai ser impossível alcançar esse cara. Que isso, mano? Inacreditável que ele toque, mas dá tudo certo. Ele é bom. Mas, assim, parece que o jogador dele já tá no lugar certo pra fazer o gol. E o meu goleiro não consegue mais alcançar na bola. Simplesmente 7x2. Ah, vai o Davis dele que é imparável. Ó, tudo dá certo, tá vendo? Olha isso, mano. O cara não erra nada, praticamente. Final de jogo. Tomamos aquela pacotada 7x2. 7x2. De um jogo aí que o cara, mano, destruiu. Jogar muita bola esse maluco aí, velho. Na moral mesmo, hein? O cara joga muita bola. 7x2. A gente teve chance até de fazer gol. A gente teve até mais posse de bola, tá? Mas ele amassou. E, assim, quando tava 4x1, que a gente fez um gol, eu falei, será que a gente tem uma esperança? Ele apertou pausa e ele mexeu alguma coisa no time dele, alguma formação que ficou muito efetivo contra a gente. E aí ele massacrou e chegou aos 7, né? 7x2. Lunatics. Mano, uma pena porque a gente teve um draft realmente muito legal. Nosso trio de ataque foi muito bom, tá? E olha só, a gente tava indo, indo, indo. Aí na final, simplesmente, um monstro apareceu. E é isso, rapaziada. Eu nem queria jogar todos os jogos, porque eu não tô 100% aqui, eu tô gripadaço. Mas foi da hora, porque o time tava bem legal e eu fui jogando. Tamo junto. E até mais.